Se existe alguém pouco compreendido no Atlético, esse alguém é Mário Celso Petralha, né? Eu posso falar porque eu acho que eu tô num ambiente que não consegue entender a importância, a relevância do Petralha. Aqui no Eixo Rio-São Paulo tratam Petralha como um incompetente falastrão, não tem a menor noção do que o Petralha fez pra fazer esse Atlético Paranaense virar uma equipe tão forte, tão relevante, um protagonista hoje no futebol brasileiro, né? Mas eu acho que esse jeito antipático de Mário Celso, que traz uma antipatia até pra sua própria torcida, muitos torcedores, eles olham de maneira duvidosa, pra dizer o mínimo, pelo Petralha. Eu acho que quando você tá fora da bolha, você acaba só pegando a parte negativa, só pegando a desconfiança, o olhar de reprovação pra um cara que, assim, ele é polêmico, não tem como negar, cara. Ele é polêmico. Dentro dessa série de polêmicas que o Petralha já se envolveu com outros clubes do futebol brasileiro, recentemente ele falou que o Atlético já passou o trator no Santos e isso gerou uma série de repercussões e pessoas falando, cara, esse cara tá ficando doido e tudo mais. Uma frase chamou muito a atenção nesse momento recente que a gente tá vivendo, né? Que foi depois que o Thiago Nunes saiu do Atlético, o Petralha soltou, não sei se num comunicado oficial, não lembro se foi, enfim, numa entrevista, que o tempo é senhor da razão. E se tu para pra pensar, o tempo é um dos grandes amigos de Mário Celso Petralha. O tempo possibilitou que Petralha entrasse na história do clube, pra mim, entrou na história do futebol brasileiro, como um dos maiores dirigentes da história do futebol brasileiro, e o Petralha, cara, ele conseguiu fazer com que o Atlético, em pouco tempo, ganhasse toda essa notabilidade, né? Se a gente for falar de tempo, um projeto que começa a 9.5 pra 9.6, já entrega uma arena da baixada, já bota o time campeão brasileiro, vice brasileiro, vice da Libertadores em menos de 10 anos. Então, assim, o Petralha, ele sempre teve o tempo ao seu favor, pelo menos é o que eu entendo, né? Ele vai ter que pagar uma promessa grande pra continuar tendo tempo do lado dele na questão do Mundial, né? Ele gerou uma expectativa muito grande na cabeça do torcedor do Atlético, ao falar que o Atlético seria campeão mundial em 2024, no ano do seu centenário. Eu acho que é difícil acontecer pra caramba, mas a gente tá entrando num ano que, pelo menos, a gente vai ter que continuar mostrando força, né? É basicamente isso. E 2024 entrar arrasando a América do Sul inteira. Pra isso, a gente tem que se classificar pra Libertadores. Pra se classificar pra Libertadores, a gente tem que fazer uma boa temporada. E pra fazer uma boa temporada, o Petralha vai ter que se provar certo de novo. Ou, pelo menos, o time do Atlético vai ter que provar que o Petralha tava certo. O que eu quero dizer com isso? Vou explicar pra vocês. O Atlético, ele é um dos times que pouco investiu na temporada, ou seja, não investiu basicamente nada. Trouxe o Arriagada lá do Colo-Colo, que pode ser um baita de um jogador, mas a gente ainda não tem certeza o que é a Luciana Arriagada e o que a Luciana Arriagada pode entregar. Tem a questão do Madson, que eu ainda quero, assim, eu duvido que seja verdade, eu prefiro duvidar que seja verdade que o Atlético contratou um lateral tão abaixo depois de uma temporada tão ruim, e trouxe o Jajé e o Zé Ivaldo. Então, assim, não dá pra falar que o Atlético se reforçou. Não dá pra falar que o Atlético teve um mercado movimentado, apesar de muitas saídas. Eu gosto muito dessa ideia de manter a base, tá? Eu vou falar um negócio pra vocês que eu gosto muito dessa ideia de manter a base. Eu acho que essa ideia de manter a base, ela entrega à equipe uma consistência a partir do entrosamento, entrega uma consistência a partir dos jogadores se conhecerem, da sequência do trabalho da comissão técnica. Eu não tô totalmente contra a escolha do Petralha, que é a manutenção da base, poucos reforços. A gente ainda, naturalmente, pode ver gente chegando, mas até agora nada. O time já se representou nessa sexta-feira, né? E é isso, cara. O tempo, ele vai ser fundamental pra mostrar se o Petralha, ele errou. Ele pode ter errado, tá? O Atlético tem posições ali que são brechas claras, que são brechas óbvias, que são brechas naturais. E essas brechas não foram preenchidas. O Petralha, ele pode mostrar que tava certo. Que só a sequência de um trabalho, a evolução e o desenvolvimento dos jogadores que já estavam no grupo, o amadurecimento, o entrosamento de jogadores que, na temporada passada, não tiveram oportunidade nem de fazer uma pré-temporada, pode ser o suficiente pra que esse grupo tenha um desempenho muito melhor do que teve em 2022. Ou pelo menos melhor. Eu acredito que o Atlético, ele é um time que ele não precisa ser uma seleção em 2023. Mas o Atlético, ele precisa consertar alguns erros, que ficaram muito claros na temporada de 2022, e melhorar o seu desempenho, principalmente ofensivamente, ter um pouquinho mais a bola, ser um time mais agressivo, ser um time um pouco mais com a cara que o torcedor do Atlético, ele deseja ver. Se isso acontecer, beleza. O Petralha tava certo, a decisão da diretoria tava certa. Eu fico pensando qual outro clube tá optando por um caminho parecido com o do Atlético, né? E o Palmeiras tá optando por um caminho muito parecido com o do Atlético. O próprio Flamengo, querendo ou não, tá se mantendo ali. Outros times estão optando em manter gradativamente sua base, dar sequência a um trabalho. A questão é que os outros times, eles têm um treinador melhor. A minha grande dúvida fica nisso. Você estender, você aumentar o tempo de processo do trabalho do Turra, você estender, você aumentar o trabalho de sucesso do trabalho do Filipão ali, eu não sei se é o que a gente precisa. Porque é um trabalho em questão de desempenho ainda muito baixo. Eu não vi a digital, o ponto mais de autoria própria desses caras na hora de desenvolver atletas. Óbvio, vários cresceram na mão deles. Mas com qualidades ali que a gente já tinha mais ou menos noção que eles tinham. Mas pode ser que a gente tenha noção que o Petralha, Alexandre Matos, Filipão, estejam todos certos e a gente esteja errado. E vai ser uma delícia se a gente provar isso, tá? Vai ser uma verdadeira delícia se a gente provar isso. Se a gente termina a temporada campeão de X, Y e Z, porra, maravilhoso. Eu quero que o Petralha realmente se mostre amigo do tempo. Que o tempo faça questão de provar que o Petralha esteja certo. E que essa manutenção de base seja fundamental pra gente ter um trabalho mais coeso, ter um time mais entrosado, ter uma ideia de jogo melhor definida. Isso que o Atlético precisa. E se o Atlético tiver isso, bicho? Se não tendo isso, a gente já fez a temporada que a gente fez em 2022, imagina tendo isso, né? Pode ser um time bem agradável de se ver jogar, um time bem competitivo. Eu tô ansioso pra ver o Atlético nessa temporada. Eu acho que pode ser uma história bem legal de ser contada, né? Porque durante 2022 a gente já bateu muito na tecla, ah, é um time pra 2023. Agora vamos ver se realmente esse time é pra 2023. Se o tempo de amadurecimento, se a pré-temporada fizeram bem a essa equipe. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.